Há no mundo uma dor que quebra o coração Por onde vou não há amor que faça alguém ser bom Pode notar tantas pessoas na solidão Vai encontrar problemas que não tem solução Esse mundo não é o meu lar Venha logo me buscar, Senhor Só no céu não haverá mais dor Leva-me à terra que me prometeu Veja o que o mundo faz Só pra machucar E não se fala mais de paz em nenhum lugar Mas preste atenção Um dia isso vai terminar E a sensação é que o céu já vai começar Esse mundo não é o meu lar Venha logo me buscar, Senhor Só no céu não haverá mais dor Leva-me à terra que me prometeu O meu lar 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 O meu lar